E eu gostaria de falar com ele agora, o nosso querido Bolsonaro Gordão. O que você achou das manifestações, meu querido Bolsonaro? Oi, Mírio. Eu vou falar pra você. Estou muito contente com o dia de ontem aí, tá ok? O povo está do meu lado. Ficou falando que eu tô ligando aí pras coisas mais importantes, como aumento de combustível, da conta de luz. Mas a manifestação também foi pra isso, tá ok? O pessoal andou a penal paliça, já não gastou gasolina, saiu de casa, economizou na energia elétrica. Eu tô combatendo a pandemia, pô. Eu estou praticando o isolamento político. Brincadeira sadia aí. O povo está do meu lado, ô Emílio. Vou falar a verdade aqui. O povo está do meu lado e mais do meu lado estava sabe quem? O amigo do Marinho, Tomé Abduch, que ontem tem na Paulista. Inclusive, ele pediu pra eu dar uma porrada no Marinho. Mas não vou fazer isso não. Brincadeira sadia só, tá ok? Eu tava brincando só. Porque se eu fosse acertar a porrada, eu ia cair no chão, pô, igual ele. Eu só sei que é o seguinte. Só Deus me tira do governo, no caso, o Deus Supremo da calvície aí. Muito bem. Então, enquanto continuam essas chantagem aí, ó. É. Essa chantagem pra lá. É um pingue-pongue. É um pingue-pongue de chantagem. Por favor, temos as imagens. Da manifestação. Tomé Abduch. Sensacional. Com gentileza. Vamos ver. Putz. Ó. Ó. Olha o nariz, velho. Como é que você tá? Não vai me bater, né? Não vai me bater, não. Que bolsonarista é agressivo. Como eu não sou... Eu não sou um rapaz de briga, né? De treta, nada. Manda um recado pro Marinho. Ai, meu Deus. Eu vi um olhar de deboche. A risadinha de deboche. Risadinha de deboche. Deboche. É complicado. Você viu? Eu falo sempre. O olhar no mente. Eu falo sempre. Cara, vocês estão brincando. Isso termina tudo em ataques pessoais. Vai pro pessoal. Isso divide a população brasileira. Polarização. Polarização. Exatamente. As pessoas estão inteligentes. Eu não fico. Eu fico até feliz de ter contribuído. Ele tá lá. Ele conseguiu o protagonismo que ele queria. As minhas custas. As nossas custas. Que fique claro, né? Então, tá aí. Não, não é assim. Você tá tranquilo. Não é abdus tem nome. A gente tem que se dar respeito. Sim. É o que eu acho. Bom, não sei. Mas é o plânico também. Então, não quero ficar aqui cheio de dedos. Então, vamos render o bloco também. Muito bem. A população vai decidir. O Marinho autorizou, então. Quem? Tá tranquilo. Ele tá assusta. Não, eu tenho medo. Não, não precisa ter medo, não. Vai mudar o clima do problema. Agora, prender, meu amigo, é só assinar. É só assinar. Vai em cana na hora. É ele que se colocou nessa situação. Não, não. É um momento que a gente tem que ter muita cautela. Difícil. Cautela é bom. Eu não sou. Tem que ter cuidadinho. Eu estou cautelosinho. Certo? Não é mais aquele fala o que quer. Não é tchapchura. Uma assinaturazinha, ó. Eu sei. Vai em cana. Eu sei disso. Muito bem. Então, com cautela. Com cautela. Com cautela. Com cautela. Atraindo muita gente para os seus shows. Aqui está o nosso querido Gordão. Melhor show de stand-up do Brasil. Agenda de Rogério Morgado. Que alegria. Muito obrigado, Emílio. Olha, o negócio é o seguinte. Amanhã temos show no Teatro Gazeta. Eu, Iguinho Guimarães, boneco de Uzias do Brasil. André Alba. E também Valdecir Proença. Quer comprar o seu ingresso? Corre. São os últimos ingressos para você conferir esse show no Teatro Gazeta. Amanhã aqui na Avenida Paulista, às 9 da noite. Simpla.com.br. Sessão extra em Salvador, dia 10 e 11. Dia 11, sessão extra, às 9 e meia da noite. Entra pelo Simpla.com.br para comprar o ingresso. Hard Rock Café, terça-feira lá em Ribeirão Preto. E dia 18 também a sessão extra em Florianópolis. Só que lá em Florianópolis, no Floripa Comedy Club, você compra pelo pensanoevento.com.br barra Rogério Morgado. Em breve, Sumaré, Piracicaba e Porto Alegre, que já estão no arroba Rogério Morgado para você comprar o seu ingresso antecipado. Valeu, Emílio. Obrigado. Que alegria.